Olá, pessoal! Agora a gente vai tocar aqui o exercício número 5. O exercício número 5, ele agora tem a figura da semibreve, que é a figura mais longa que a gente vai ter nas nossas músicas, nos nossos exercícios. Bom, se é mais longo, eu vou ter que usar o arco mais lentamente, obedecendo a quantidade de tempos que dura essa figura. Nesse caso, quatro tempos. Então, uma bolinha dessa, uma notinha dessa vai durar quatro pulsos, tá? E, assim como eu disse do exercício 4, esse daqui também vai potencializar o seu controle em cima do arco. A hora que você estiver fazendo esse exercício sem variações de intensidade, bem limpinho, bem bonitinho, o seu som vai ser mais bonito ainda, tá bom? Então, vamos lá para o exercício número 5. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Reparar uma observação que eu quero fazer para vocês é na questão da contagem e no som durando, né? Que conforme a nota foi durando, a minha contagem foi até realmente acabar. O que eu quero dizer com isso? Que os pulsos devem ter o mesmo tamanho. Você não pode contar assim, ó. 1, 2, 3, 4 e acabou. Porque cada vez que você fala o número do pulso, ou bate o pulso, ou usa algum equipamento para marcar o pulso, a hora que tem o clique, ele é o início do tempo. O final do tempo vem antes de acontecer o próximo clique, antes de acontecer o próximo número do tempo, tá? Então, se você para, na hora que bate o tempo, na hora que você conta o tempo, você está automaticamente cortando parte do tempo. E aí você vai antecipar o próximo e antecipando, antecipando, você vai estar sempre à frente de alguém que está contando certo. Então, qual que é a observação? Todos os tempos têm que ter o mesmo tamanho, a mesma duração. Se não tiver, você vai sempre antecipar e vai estar errado. Bom? Então, exemplo, olha a minha mão aqui no vídeo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá vendo? Antes de eu falar, aqui é o final do 4. Ele não pode acabar na hora que começa, né? Porque aqui é o começo, ó. 1, então a minha mão subiu, a hora que ela desce, vai bater de novo, aí sim acabou aquele tempo. Certo? Então, é só seguir como eu fiz aqui agora há pouco no vídeo, juntinho, que aí você vai ter essa noção da pulsação, tá? De manter ela exatamente o tamanho que tem que ser, tá bom? Então, fica só essa observação. Toma esse cuidado na hora de fazer a contagem. Quando você conta, começou o tempo. Até você contar de novo, ainda aquele tempo tem que durar. Então, até o próximo vídeo. Tchau.